AIT AIT Paredes Paredes Tandes Aodor Jovem 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 J Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Essa é a boa notícia. Olá! Olá! Hoje em dia, nós temos uma boa notícia para nós. Nós estamos aqui na Côte de Fé. Mesmo com a senhora, nós vamos visitar a minha casa. Essa é a sábado. Você gostaria de visitar a minha casa com nós? Sim, e talvez achar algumas coisas. Um abraço para o sol. E algumas coisas que eu gostaria. Sim, mas a senhora, como você consegue fazer a minha casa com você? Você sempre vai achar uma casa com você? Não. Você sempre vai achar uma casa com você? Não. Você sempre vai achar uma casa com você? Sim. Essa é a boa notícia. Aqui na Côte de Fé. Vamos visitar a minha casa. A primeira coisa que tem uma boa notícia aqui na Côte de Fé, é a minha casa. É isso, que você vai achar que você vai achar uma coisa com você, muito bom e muito louco. Que todos você gostarоп satu valor. Isso mesmo. Outro com como você pode achar outra gelada. Nesse lugar não. Mas a parte desse lugar em qualquer lugar na Côte de Fé. Não é assim para Deus. Você vai achar uma coisa que é la melhor privilegiée, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outro Al nos atrevemos a ousa e ousa. N'estas vezes a ousa ou a ousa. Temos que negocia em casa. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Falei mesmo mesmo, mas se não vai perder esse vídeo já. Mas ainda somos no Robial. Como a faculdade ainda? É um salário. Qual é a outra coisa que você faz com? Nós fazemos um tom-tom, nós fazemos um viado. Você faz isso? Você faz muito mais comer a casa? Você faz um jardimismo com ele? Você faz um provérbio que você diz? Você faz isso? Você faz uma pessoa a comer um salário? Você faz uma pessoa a comer... Você faz um salário porque você faz isso? Quem está na escola? A igreja. Sim, é isso. Sim, sim, é isso aí. Você sabe que você tem que comer. Você sabe que você tem que comer. Você sabe que você tem que comer. Essa é a sua novidade. Ok. Você tem que ser um chapeau? Sim, você tem que ser um chapeau? 10 dólares. Você tem que ser 25 dólares? Aja, minha filha. Obrigado. Você tem que ser um colácio? Você tem que ser um colácio? Você é um colácio? Eu tenho um colácio. Um colácio ou o que? Um colácio ou o que? Um colácio ou o colácio ou o colácio. Você tem que ser um colácio? Não pode sermos com 50 dólares. E você tem um colácio ou o colácio? Sim, isso é muito bonito. É tudo, sim? E sabe? Sabe? E é isso? E aí? 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 Aí... E aí? Vamos realizar ele aí? Ó, passo a fique. E aí? E aí? O que você pode fazer? A gente pode fazer um pizza molho aqui? E aí, nós mesmos, que faz alguns dias para vir em Haiti, nós pensamos que todo mundo aprende a escola, hoje nós vamos ver pistachios, mas nós pensamos que isso é 25 cobs. E aí, nós não temos nada que fazer de bagagem 5 cobs. Não. Existe ainda? 5 cobs. 5 cobs para isso. Isso. Você quer dizer que isso é um pouco mais você quer comprar 5 cobs. Você quer comprar 5 cobs. Você quer comprar 5 cobs. Mas você quer comprar 5 cobs. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Nós temos pistachio grieiro. Madame, você quer que você goste de bagagem? Obrigada. É bom, né? É bom, gente, pistachio grieiro. É bom. É bom, madame. É bom, madame. É bom, madame. É bom bagagem. É bom bagagem. Você quer que você goste de bagagem? Não. Não, não é assim. Porque ele tem gosto de sarbon. Sim, nós temos gosto de sarbon que tem gosto de grieiro. E aí... Mas, pistachio é bom em pila, e aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É bom bagagem. E aí... Pelica Momop свидet MS gelatina iram. Sim, é bom bagagem. Sim, é bom bagagem a escudo. Sim, é bom bagagem. Sim, é bom bagagem. Sim, é bom bagagem. Sim, é bom bagagem. Sim, é bom baragem. Você vai mostrar o nosso nome? Isso é o nosso cimité. Nós estamos no mercado hoje. Nós estamos no mercado hoje. Não podemos não nos fazer o nosso mercado. Nós realmente temos um futebol de fer. Mas isso é o fete? Não, no fete em New York. Eu era grande, 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 grande. Eu era convidada porque eu era um pequeno. Eu era da 5ª geração. E quando eu era 100 anos, eu queria reconhecer o pequeno. Eu venia com o nosso primeiro dia. Então eu venia para fazer as coisas, e depois eu lembrei com o nosso dito. Eu venia nesse contexto. E aí, sempre que eu venia nos anos. Depois, eu venia lá. E aí, ele vai levar as outras grandes bichas. Porque nós viremos para as outras grandes bichas. E aí, ela vai levar as outras grandes bichas? A grandes bichas. Eles vão levar emSantel, para encarar. Nós temos aqui. Nós temos aqui. Nós temos aqui. Nós temos aqui de uma distância. Então eu aqui, então eu estou! Obrigado, Nathalie. Então, você vai preparar essa cidade. A razão de que você está fazendo é que você está em casa. Você está em casa em Haiti, mas você está em casa em casa. Então, você está em casa em casa. Você está em casa em casa. Você está em casa na internet. Sim. Você está em casa em casa. Você está em casa em casa. Sim. Oi, você está em casa? Qual é a suaua? É Bernadette. É o meu nome? É Marassa. Não é Marassa? Não. Ele está mais jovem. Sim. Wow. Jolie. Namaste. Namaste. Sim. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 e se, se sa jesu lande. Sa ki motivem tou poum vim soutena diaspora poum vim fokaisi, se poum kapab servim stimulant pou tout diaspora ki, kelke swa kouti ouye, pou yo sonje la kaya ou ou yo sonje kouti ou te souti a, pou vim fe pelle kaya etou pou vim rebati kout defen met kout defen sou pie. Men, gen moun ki sout o kap, gen moun ki sout Se Rafael, gen moun ki sout Saint Michel de la Talay, gen moun ki sout La Vale, gen moun ki sout kote yo souti, e pi tako gen anpil moun pretet ki kapab gade, et Misho Labo Nouvel Jodi la gade nou, e pi, men yo pe vini, yo gen pensyon, yo gen social security, yo gen tout moun yen yo, pou yo vin fok m bagay, men yo pe vini, es ki sa ki pou dap fe yo pape, kep men ou men moun vini la, ki problem ou gen la? Mou pa gen ouken problem. Mou pape anyen, e map vini lontan, tansantan, donk m pape anyen, map vini la kaya mwen, met domi nan la rya la. Met domi a ten nan la rya la, tout moun ap vini. Nou avek, tonton loulou. Tonton loulou. E pi, se, 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 son bel eksemp de, ou moun ki te viv la ba, bien a lez, ou te gen la vi a lez, e pi koun ni la ben, ou kite lot bo, ou vin la, la vi ou vin pi a lez, pas kon na pe yo, ala men tan, gen anpil moun, gen soasantdizhuit fami, ki gen kaya, ki barab gen kaya, poutet ou men, ou travay ji pou sa, ou fe sa a fet. E pi, ou men tou kapab gade jodi la, la bon nouvel, ou men ou gen pil talan, ou get an fe an pil ane ou ap travay la ba, petet, e pi ou men ou ta anvi toune na pe yo, ou kapab vin planye fe, ou kapab retounen na pe yo, ou kapab vin fon travay pou bon die. Meme jan avek loulou. Tap retounen nan ti mouman, pou nou kapab kontinue vizite e sit na zon kot de fe, se fre joel avek tonton loulou. Merci beaucoup, e, mespiri que v gratuitne. Lapvin ikame. Ok. Sa 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 la bon nouvel. Si bama nouvel aa, o non a, o, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh! Nós vamos pegar a pimenta e pimenta piqueta que é bom. Nós temos sel. Nós temos poivão. Nós temos poivão para ter como peça. Nós temos zanjã. Zanjã, bom bagai. E depois depois... Essa é uma dira colina. Não é dira colina. Nós temos dira colina. Isso é importado, nós temos dira colina. Isso dá. Essa é dira colina. A Kalaloo! Meu amigo, guarde tudo Kalaloo! Guarde tudo Kalaloo! Enquanto! E isso é 18 países com Kalaloo! 18 países com o Tibonip! Em Haiti! Isso é uma coisa muito boa! Nós tentamos fazer 19 Maragougous! Isso é quase o mesmo país! Isso é quase o mesmo país! Isso é o Tibonip! Em debates 100 países! E a Kalaloo! A Kalaloo! A Kalaloo! Como sejam todos os que você habitam com! Isso é bom! Isso é um poisson! Os poissons são feijos! Os poissons são feijos! Não são feijos ou todos os ingredientes! Eles não são feijos! Não são feijos! Não são feijos! Mas são feijos! Isso é um poissão! Isso é um poissão! Com os poissons! Os poissons são feijos! Sim! Sim! Com a Kalaloo! Com a Kalaloo! Com a Kalaloo! Isso é um poissão! Isso é um poissão! Isso é um poissão! É muito bom! Um poissão, e? É um poissão, no pissão! Isso é um poissão são feijos! Isso é uma boa de lída! Isso é um poissão! Sim! É realmente bom! Então, isso é um poissão. Isso é um poissão! É um poissão! Sim, é um poissão de língua! Sim! Sim. 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 Atenção de uma pedra. Sim. 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 Sim... Sim. Está muito bom. A gente vai com a pequena pimenta. A pequena pimenta e só. E a pequena pimenta. A pequena pimenta e sorpreta. Quinta pimenta. Com a pequena pimenta e arroz. Com a pequena pimenta. Okay. Ok. Senhor, é claro. Eu vou deixar tudo aqui. Não gosto de comer. é mais cala loua boi cala loua boa 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 é essa é a boa novel fala disse na co de fé mas um visitar no an e por chen da fé hoje Sr. Josef? Sr. Josef. Sim, bom dia. Dr. Rezi, que está aqui. E aí, meu querido, Sr. Son Moon, que está em Miami, ele guardou as boas-nouvelles sobre Island TV. Island TV? Sim, sim. E aí, ele disse que ele estava aqui na Côte de Fer. Sim, eu vim fêter com a Côte de Fer. Sim, eu vim fêter com a Côte de Fer. Sim, e aí, ele é fêter com a Côte de Fer. E aí, ele é fêter com a Côte de Fer. E aí, ele é capaz de ver a Island TV, ele é capaz de ver a Côte de Fer. E aí, ele é capaz de ver a Côte de Fer. E aí, ele é capaz de ver a Côte de Fer. Sim, eu invito a todos. Miami, New York, 19 de março, ele sempre celebramos Saint-Josef. Para todos os Aéticos, ele é a Côte de Fer. Côte de Fer é uma boa plaga. Sim, sim, sim. Para fazer desplazamentos, ele é a plaga. Eu acho que é cerca de 4 quilômetros de plaga. Ah, Saint-Josef! 4 quilômetros de plaga.